Eu acabo de assistir Golden Boy OVA 6 e vamos falar sobre isso. Bom, Golden Boy OVA 6 é simplesmente espetacular. O último OVA da obra tem um final legal e encerra os episódios de maneira leve. Esse último OVA se passa em um estúdio de anime onde o Kintaro reúne todas as mulheres que ele conheceu durante sua jornada e elas ajudam ele retribuindo os favores que ele fez durante os outros episódios. Foi divertido e aqui no final foi mais leve, pé no chão e teve algumas boas curiosidades sobre o processo de animação dos animes. E como eu disse, esse sexto OVA encerra com chave de ouro essa obra que eu gostei tanto. Enfim, minha nota final de 0 a 7 para Golden Boy OVA 6 é 6. Esse anime é espetacular e eu super recomendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.